A Associação dos Doentes e Renais de Cianorte realizou nesta última sexta-feira, dia 14, o sorteio de uma moto zero quilômetro. Foram dois mil números vendidos, cujo alugratividade será revertida em favor dos pacientes, como a compra de equipamentos, dentre outros. Não podia ser melhor, não tinha mais números. Se eu soubesse, eu teria feito mais números, né? Se eu soubesse que tanta gente ia ajudar, realmente, todo mundo está de parabéns, adorei, estou super feliz, porque eu vi como as pessoas, quando sabem que o trabalho é sério, né? Como todo mundo ajuda. E realmente, assim, os pacientes se esforçaram, venderam muito, os funcionários. Eu tenho que agradecer a todo mundo, cada um que, para colaborar, comprou um número, ajudou muito a Associação de Doentes Renais. A colaboradora da Nefroclínica, Rose, foi quem mais se destacou nas vendas e foi homenageada. Vamos para o momento do sorteio? Bom, neste momento, vamos dar o início ao sorteio. Todo mundo na expectativa para saber quem vai ser o sortudo ou a sortuda. Eu vou tirar o meu 1, 2, 3... Atenção! Vamos saber, então, quem foi o sortudo ou a sortuda. E, pelo visto, é o sortudo, hein? José Adilson Locatelli, da Júpiter. Bateria Júpiter. Bateria Júpiter. Acaba de ganhar, então, aí, a sua moto zero quilômetro. Comprou, colaborou com a Associação e está aí, saiu com a moto zero quilômetro. E, neste exato momento, a doutora Laura já está ligando aí para o ganhador para dar essa gostosa informação, né? Alô, com quem eu falo? José Adilson Locatelli? Ah, José Adilson. Aqui quem está falando é a doutora Laura, da Nefroclínica, tudo bem? José Adilson, tu comprou uma rifa de uma moto? Então, tu é o sortudo ganhador. Ganhou a moto. Doutora Laura quer atender a pacientes com câncer também. A minha ideia é montar uma associação que ajude doentes renais e doentes crônicos, isto é, os pacientes com câncer, né? Fazer todo o nosso trabalho assistencial, social, de ajuda, de encaminhamento, de medicação. Porque essas pessoas, como aqui não tem um centro, né, de tratamento de câncer, eles ficam muito perdidos, né? Então, eu vi isso em outras cidades e funciona muito bem e eu estou tentando trazer para cá. Tchau. Tchau. Tchau.